Centenas de fiéis acordaram cedo nesta sexta-feira para participar da Via Sacra, tradicional peregrinação que representa o trajeto seguido por Jesus Cristo carregando a cruz. Hoje somos nós, depois de dois mil anos, caminhamos com o Cristo também revendo a caminhada dele e na caminhada dele a nossa caminhada, de verdadeiros cristãos que confiamos realmente no Senhor, que nos ajuda a enfrentarmos os desafios da nossa caminhada no dia a dia de nossas vidas. Os devotos enfrentaram frio, neblina e cansaço. Eles seguiram pela estrada de terra da Serra de São Domingos, rumo ao Cristo Redentor, com algumas paradas para oração e reflexão. E cada uma destas pessoas estava ali por um motivo especial. Essa caminhada tem um significado importante, uma vez que o coração de cada um que caminha se une ao coração do Cristo. E nessa união do coração humano com o coração do Cristo, vem toda a força e sabedoria para que sinalizado nessa caminhada da Via Dolor de Jesus, voltemos para a nossa casa também, caminhando, enfrentando as dores e o sofrimento de cada dia, mas com a certeza, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Depois de mais de duas horas de caminhada, os fiéis chegaram ao seu destino, no torno da Serra de São Domingos e para encerrar a minha sacra e a última reza aos pés do Cristo Redentor. E consente a nossa missão, como instrumento do Senhor, entregar aos seus cuidados esta cidade. Para o Douglas, seminarista da paróquia São Sebastião, participar desse momento foi muito importante. É uma sensação muito boa. Hoje a igreja celebra a morte de Jesus. É a Sexta-feira Santa. Então eu faço essa caminhada, uma caminhada penitencial, para que eu possa lembrar dos meus pecados e para que Deus possa me perdoar, perdoar todo este povo, o povo aqui de Poços de Caldas, mas o povo do mundo inteiro. Então para mim é uma alegria muito grande poder caminhar e conseguir chegar até o final. E após o momento de fé, hora de confraternizar com os companheiros com a sensação de que a longa caminhada valeu a pena. Valeu a pena, muito a pena. Todo ano eu e minha esposa a gente vem. Todo nosso país que passa por esses momentos políticos, uma fase difícil que seja resolvido, cada sacrifício de cada cidadão, cada povo possa ser atendido pela graça de Deus. Muito importante. Todo ano nós estamos aqui, é muito importante essa união, esse convívio. Para mim é tudo. Para mim viver uma boa semana santa, eu preciso participar da Via Sacra. ver as dores de Jesus. Muito bom demais, traz uma paz no coração da gente, sabe? É muito, já faz vários anos que eu venho e sempre sai com a alma limpa. Segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus. 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 Obrigado.